E hoje é sexta-feira, bom dia, seja bem-vindo ao Balanço Geral Manhã. E hoje nós vamos começar o BG Manhã diferente, com a convidada, superintendente dos esportes, Mariana Mandas. Mas, tudo bem com você, não é? Tudo ótimo. Dá pra perceber. Olha, nós vamos começar a entrevista com a Mariana. Bom dia, Mariana. Bom dia, Raimundo, bom dia. Nós vamos falar sobre Jogos da Primavera. Um evento que a juventude sergipana adorava. E, de repente, os Jogos desapareceram. Mas, você está com um novo trabalho, uma nova superintendente dos esportes e quer, exatamente, trazer de volta essa alegria para os estudantes. Como é que vão ser realizados os 36º Jogos da Primavera? Hein, Mariana? Então, a gente está passando agora por essa fusão do esporte e educação, que vem em muito boa hora. A gente realizar os Jogos da Primavera com educação e com esporte, efetivamente, juntos, porque são coisas indissociáveis, não é verdade? Então, ontem nós abrimos as inscrições para os 36º Jogos da Primavera, que vai até o dia 14 de junho. Quem pode participar? Todos os estudantes que estejam compreendidos entre 10 e 17 anos. Nós temos três categorias. Categoria A, categoria B e categoria C. A categoria A, de 10 a 11 anos, que vai ser realizada na etapa final dos Jogos da Primavera. A categoria B, de 12 a 14 anos e a categoria C, de 15 a 17. E as inscrições vão até o dia 14 de junho e a gente quer fazer o convite para que todas as escolas da rede pública, da rede particular, participem. O grande lance desse Jogos da Primavera 2019 é que a gente realmente quer fazer os Jogos em todos os municípios sergipanos. E quantas modalidades, Mariana? Ai, você me pegou, viu, Raimundo, porque são muitas. Porque é o seguinte, os Jogos da Primavera eram realmente a alegria dos estudantes. Isso. Com muita pompa, eu já tive o prazer, inclusive, de transmitir para as emissoras de rádio a abertura desse evento, que era muito bacana. Começou na Avenida Barão de Maruim, depois passou para o Batistão pela quantidade de pessoas, né, para ver esses jogos. De repente, os jogos foram ficando magrinhos, magrinhos, magrinhos e com poucas modalidades. Então, agora em 2019, você vai trazer de volta as principais modalidades do esporte. É, com certeza. Lógico que, assim, esse ano de 2019, a gente ainda não chegou ao formato ideal dos Jogos da Primavera, né, por essa série de mudanças que está se acontecendo no Brasil inteiro e no governo do Estado de Sergipe, não é diferente. Mas a gente já fez algumas modificações bastante expressivas para que a gente realmente resgate os jogos, para que os nossos jovens participem, né, e a gente está contando realmente com a colaboração dos professores, dos coordenadores de escolas e dos alunos que peçam, né, que queiram fazer, que tenham essa participação efetiva, porque os jogos são para os jovens. Então, não adianta a gente fazer, né, uma superestrutura, montar um calendário, uma programação, se os nossos jovens não participarem. E aí, 2020, sim, a gente quer chegar no formato ideal dos Jogos da Primavera. Então, 2019 já é o início, né, dessa mudança, desse resgate, para que a gente faça realmente uma linda festa aqui em Sergipe. E as inscrições começaram ontem. De que forma a escola interessada pode participar? Nós temos o site, que é o seduc.se.gov.br barra jogos. Todas as inscrições, elas são feitas através desse site. Temos o telefone também de contato, que é o 3205-9500 e o 3205-9515. Através desses números e do site, você faz a inscrição e você também tira dúvidas, né, acerca da nossa programação, do nosso regulamento. Agora, para encerrar mesmo a entrevista, o Batistão completa, no dia 9 de julho, 50 anos de história, de fundação. Há um projeto do governo, a sua superintendência, de realizar uma festa bonita para celebrar os 50 anos da principal praça de esporte de Sergipe, Mariana? Com certeza, Raimundo. 50 anos do Batistão não são 50 dias e o Batistão é o patrimônio, né, do nosso povo sergipano. A gente não vai deixar passar em branco de maneira nenhuma. Inclusive, dia 18 de junho, já está programado. A gente vai fazer o lançamento oficial do selo do Batistão, em parceria com os Correios. E a partir dali, a gente vai dar o ponto a pé de uma vasta programação que vai durar durante um ano inteiro. A gente vai fazer, no dia 9 de julho de 2019, uma grande festa no Batistão. E a partir do dia 9, a gente tem uma programação onde a gente vai fazer exposição em museus sobre a história do Batistão, né, com fotos, materiais. Inclusive, vamos iniciar também uma campanha nas redes sociais para as pessoas que queiram fazer essa doação à superintendência para a gente fazer essa exposição de uma forma muito mais rica, né, para o nosso povo. Também vai ser feito nas redes. Nós vamos fazer também alguns outros jogos comemorativos até o dia 8 de julho de 2020. Tá bom, Mariana, muito obrigado. Estamos aqui, exposição, no BG Manhã, tá certo? Muito obrigada. Eu queria fazer um convite rápido também. Dia de 18 a 20 de julho, será realizado aqui em Aracaju o Seminário Internacional Paralímpico, realizado pelo CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro, em parceria com o Governo do Estado e a Universidade de Tiradentes. Então, quem quiser se inscrever também pode ligar lá na superintendência, através dos telefones que eu já passei, para que a gente possa estar efetivando essa inscrição de capacitação dos professores para lidar com esse público tão especial. Mais notícias. Tá bom, Mariana, obrigado pela participação aqui. Parabéns também pelas iniciativas. Obrigada. Agora os toques do esporte rapidinho. Olha, Confiança encerra hoje as atividades. Tem jogo difícil contra o Botafogo domingo pela Série C. Sergipe viaja à Feira de Santana com o objetivo de ganhar e ainda sonhar com a classificação. E o Itabana só joga na segunda-feira também pela Série D contra a equipe da Juazeirense. Valeu? Valeu, Raimundão. Bom final de semana e, se Deus quiser, a gente volta à segunda com a mesma emoção e com a mesma determinação. Já eu não posso lhe dizer o mesmo. Será? A gente chega cansado. Segunda-feira a gente canta. Bom dia. Valeu, Raimundão. Tchau, Raimundão.